Olá, amantes da velocidade ligados no Curva do S na pista aqui no Esporte Interativo. Vamos para a mais velocidade do sul do Brasil com a sexta etapa do Campeonato Gaúcho na Copa Classic para carros não tão antigos, mas carros que já estão em desuso nas pistas aqui no Rio Grande do Sul. Uma bela categoria que chega ao final de mais uma temporada. Luciano Marques na pole position com o Escorte 32, completando a primeira fila. A Fusquetinha 55 de Leonardo Flores, a largada lançada, sendo autorizado pela direção de prova. Lembrando que Luciano Marques e Leonardo Flores estabeleceram os tempos na casa de 1 minuto com 16 segundos. Os demais participantes já acima do 1 minuto e 18. Autoriza a direção de prova e nós vamos curtir aqui no Curva do S na pista. Velocidade, sexta etapa do Gaúcho na Copa Classic. Três carros já despontam. Luciano Marques no Escorte. Olha quem vem com eles, o Dr. Rodinei Tardivo, que está de volta ao automobilismo, pilotando o Voyage número 9. Leonardo Flores, Luciano Marques e Rodinei Tardivo. O trio que já desponta. Aí vem eles. Marques, Tardivo, Flores. Depois aparece Nereu Rebeck, pressionado pelo Clayton Krause. São os cinco primeiros neste início da Copa Classic. Aqui a tomada da curva do Tala, larga a primeira perna do Tala, como é costumeiramente chamado, este ponto do circuito. Está aqui o miolo do Tala, inteirinho na nossa imagem ali, o Passat 48 do César Viana. Vem de reta. Marques, Tardivo e Flores. Um sentadinho no banco traseiro do outro. Vem de vácuo neste início de prova. Briga ali da Fusqueta de Rogério, Barreta Xavier com o Voyage do Arthur Calef. Barreta Xavier já com a longa carreira no mundo da velocidade. Está aí ele na Fusquetinha chegando aqui na curva do laço. Foi superado pelo Calef. Depois Paulo Weber, Goulart, o 87 do Cristiano Diacovenco, 47 do veterano Jorge Krug, o Passat. E largou lá de trás e vem recuperando colocações o Jorge Krug. Aí o contorno da curva do laço. Agora a bela imagem captada aqui com o laço lá em cima na imagem e aqui a entrada do Tala. No Fiat 78, dois irmãos aí de pilotos, né? O Silvério Melo e o Kiko Bastos, que são respectivamente os irmãos do Jonathan Melo e do Jairo Bastos. Os irmãos que não correm sempre estão se divertindo nesta etapa da Copa Classic. Aliás, uma característica dessa categoria foi resgatar muitos pilotos antigos, muitos pilotos veteranos já do nosso automobilismo e também seus cargos. Compondo aí e trazendo ao público gaúcho um belo espetáculo durante toda a temporada de 2014. Lembrando que essa categoria faz a preliminar das 12 horas de Tarumã, nos dias 13 e 14 de dezembro. Aí a turma da imprensa, Nilton Amaral e o Paolo Reis. Walter Guanabara, novato na categoria, com o Passat 75, ainda aprendendo suas primeiras lições com o Guanabara. Na frenagem do laço, Marques Passarinho e Rodinei Tardivo. Depois Nereu Rebeck, outro veterano bom de luta. Cleiton Krause, o Arthur Kalefi, o Rogério Barita Xavier. Olha a pressão aqui que está sofrendo o Paulo Weber na Brasília, do Jorge Cruz. Depois Goulart Diakoveico. E vai chegando toda a turma aqui na frenagem da curva do laço. A Puma 44 com o garoto Leandro Becker. E aí o catarinense Marcelo Pacheco, do Fiat Uno, convidado especial da Copa Classic. Aliás, essa é a grande característica da Copa Classic. Além de reagrupar pilotos antigos, reagrupa também seus torcedores, aqueles antigos aficionados do automobilismo de competição. Olha a botada do Viana para cima do Pacheco. Aproveita espaço no mergulho aqui, hein? Da segunda perna do Tala. Bela ultrapassagem que mereceu o replay em câmera lenta aqui da equipe do Curva do S. Subindo a lomba de novo. Marques Passarinho e Rodinei Tardivo. Os três conseguem se espaçar um pouquinho. Depois Nereu Rebeck, Cleiton Krause e o Arthur Kalefi, que vem na pegada da turma de ponta. Já está inteirinho o Voyage 34 do Arthur Kalefi. Aqui o veterano Nereu Rebeck no contorno da Curva 1. Mostrando aí. É, lembrando que esse piloto Nereu Rebeck é um dos grandes vencedores de 12 horas também no automobilismo de competição aqui no Rio Grande do Sul. E a gente poderia dizer que é aquele tipo de piloto que não pega ferrugem não. Olha a boa briga aqui, hein? O Silvério Melo. E o Chevette 38 dos irmãos Goulart. Maurício e Henrique Goulart. Os filhos do João Caravelo. Olha que bela imagem. Essa bela briga intermediária aqui. Bom confronto aqui o Passat 99. Do Eduardo Neves, logo atrás do Chevette e o Krug já procurando espaço. Jorge Krug com a tocada muito agressiva já supera ao Eduardo Neves aqui quando chegam ao Tala Larga. Largou lá de trás, vem recuperando colocações, fazendo uma belíssima prova de recuperação o Jorge Krug. Aí vem eles de reta já ultrapassando ao Chevette 38 da equipe Goulart. E aqui a chegada da curva a um ponto de altíssima velocidade do circuito internacional de Tarumã. É aquela curva que a turma costuma dizer que a turma, que os pilotos têm que puxar o ar antes de mergulhar. E o Chevette do Goulart vai perdendo rendimento. Também tive essa impressão aqui ao meu lado. Cinegrafista, editor, produtor, Marcos Moschetta. Olha o passarinho. Sentou no banco traseiro do Luciano Marques. O Luciano Marques tenta colocar um retardatário entre eles. O passarinho não dá espaço. Boa briga. Nesse momento pela ponta. Aí vem eles em direção ao Tala. Trânsito intenso na frente dos líderes. Luciano Marques no escorte. Leonardo Flores no Fusca. No miolo do Tala Larga. Eles conseguem abrir espaço em cima do Rodinei Tardivo. O Rodinei teve um pequeno problema. Fez um pitch rápido nessa primeira bateria na área de boxe. Mas está voltando à luta. Olha o belo. Bela imagem dessa chegada aqui. Curva mais temida do Brasil. A curva 1 do Autódromo Internacional de Tarumã. Curva que separa aqui. Os homens dos meninos, como se costuma dizer. No mundo das corridas. Está inteirinho o catarinense Marcelo Pacheco. Lembrando que o Marcelo Pacheco, piloto de Santa Catarina, vem das pistas de terra. Olha o passarinho na frente. Olha o Leonardo Flores assumindo o comando. Estão tirando volta. Estão botando volta em cima do Krug. Agora sim, o Leonardo Flores consegue colocar o Krug entre ele e o Luciano Marques. O Luciano Marques não tem muito tempo para ficar esperando. Bota por fora na entrada do Tala Mergulha. Jogada audaciosa do Luciano Marques nesse momento para não perder o contato com o Leonardo Flores. Leiton Krause impressionado pelo Artur Kalef. Chegou na briga. O Voyage 34 do Kalef nesse momento ameaça a colocação do Passat número 8, do Clayton Krause e do meu colega aqui dos nossos estúdios, o Newton Amaral. Que irá pilotar o carro na segunda bateria. O Mini Cooper 69, Fernando Brock. Grande Fernando Brock, faz belas provas. Teve boas atuações nesta temporada de 2014 a bordo deste carro fantástico que é o Mini Cooper 69. O Fernando Brock foi durante muitos anos, na década de 70, piloto de moto velocidade. Tendo duelado com este velho locutor, olha aqui que pegada, olha que pegada. Luciano Marques por dentro do mergulho, vai tentar ganhar espaço. Aí vem os dois lados, lá de um belo confronto. Um belíssimo confronto que valorizou. Vocês podem ter certeza, valorizou o ingresso de quem pagou para ir a Tarumã. Melhor volta da prova. Leonardo Flores, 1 minuto 17.1, média de 141 quilômetros. Ritmo forte, ritmo alucinante na sexta etapa na Copa Classique. Agora Marques na ponta. Belo confronto alternando essa liderança. Durante várias voltas, o Escorte 32, Luciano Marques. O Fusca 55, do Leonardo Passarinho Flores. Que também é filho de piloto. O pai dele, Jorginho Flores, foi um dos grandes pilotos da Copa Fusca. Nos seus bons tempos. Mais uma imagem de reta. Está aqui o Silvério Melo. Ele que vai dividir o carro com o Kiko Bastos. César Viana, boa prova do César Viana. Sustentando a pressão aqui do Melo. E garantindo ali uma boa colocação. Vai brigando pela décima colocação o César Viana. Olha, a briga intensa. Bandeira Azul comendo forte lá na torre. Última volta da prova. Luciano Marques tem a dianteira. Nesse momento vão para a curva 2. Está aí o Rodinei Tardivo. É o terceiro colocado mesmo com um pitch rapidíssimo. Na área de boxe voltou a prova e manteve pelo menos um belíssimo terceiro posto. O doutor Rodinei Tardivo. É o outro que arranca um siso incluso sem anestesia. No mergulho do Tala. Marques e Flores. Leonardo não desistiu, hein? Aí vem eles de reto e já aparece na ponta. Para receber a quadriculada preta e branca. Vai vencendo a primeira bateria. O Fusca 55 de Leonardo Passarinho Flores. Depois de um grande confronto com o Luciano Marques. Os caracteres indicando as 10 primeiras colocações desta primeira bateria da Copa Classic. Sexta etapa do Campeonato Gaúcho de 2014. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Bem, amantes da velocidade, voltamos com o Curva do S na pista aqui no Esporte Interativo. Trazendo a sexta etapa do Campeonato Gaúcho na Copa Classic. Está aí ao lado do carro veterano Arlindo Marques. Uma lenda do automobilismo gaúcho e brasileiro. Aliás, o Arlindo Marques tem seu nome gravado além fronteiras. Foi muito conhecido na década de 70 aqui no Uruguai. Lembrando que a Copa Classic também participou. Teve uma etapa internacional realizada na cidade de Riveira. Fronteira da Amizade com Santana do Livramento. A prova internacional da Copa Classic que atraiu atenção e muito do público uruguai. Falta de apresentação e aquecimento. Um carro muito moderno à frente dos pólidos da Copa Classic. Algumas alterações nos carros. No carro número 78 assume o Kiko Silva. No carro 36 o Tiago Rebeck, que é filho do Nereu Rebeck. No Passat número 8 assume o piloto titular, o comentarista e piloto Nilton Amaral. Também no carro 2 do Baretinho assume o Piva, Rodrigo Piva, no Fusca número 2. Autoriza a direção de prova e nós vamos curtir esta segunda bateria da Copa Classic. Flores na frente. Rodinei Tardivo já... O Rodinei Tardivo sentou já na trajetória do Leonardo Flores. Já vai assumindo a segunda colocação. Roubando aquela segunda colocação do Luciano Marques, que tinha o segundo posto na primeira fila. A bela imagem da entrada da curva 2 com torno de alta velocidade do autódromo de Tarumã. Olha o doutor, hein? Pra cima, faltou espaço na curva 3. Aí vem eles pro laço. Frenagem, redução. Luciano Marques bota por fora de todo mundo. Começa quente a segunda bateria da Classic. A chegada na curva do laço. Ponto que exige. E a que exige? Exige dos freios, exige da caixa de câmbio. Aí vem Passarinho. Na ponta do Tala. Marques, Tardivo. Depois, Nilton Amaral. Kalef. O Jorge Krug. Tiago Rebeck. Tem gente briscando fora da pista. Levantando poeira na entrada do Tala. Aqui, Eduardo Neves. No Passat 99. Leandro Becker. No Puma 44. Cada outro Leandro Becker. Aí vem de reta. Leonardo Flores com o Luciano Marques. Sentadito no mas ali no banco traseiro. Em situação de vácuo. Os dois vão completando. Essa volta com a liderança do Passarinho. Olha que briga bonita. Enchendo a tela, hein? Nilton Amaral. Kalef. Krug. Tiago Rebeck. O Paulo Weber. Goulart. César Viana. Cristiano Jacovenko em cima do César Viana. Boa briga aí. Boa briga. Sacudindo e botando pra cima. Só que o veterano César Viana é bom de briga. Não se entrega sem luta César Viana. Na frenagem do laço. Flores na frente. Marx ameaçando. Aparecido inteirinho ali no retrovisor do Leonardo Flores. O Escorte 32 e o Luciano Marx. E aqui a briga do Goulart com o Paulo Weber. O Chevette dos irmãos Goulart e a Brasília número 7 de Weber. No mergulho do Tala. Vai botar, vai botar, vai botar. Acha espaço. Na segunda perna do miolo do Tala. O Luciano Marx é bom nesse ponto. Ele já aplicou esse golpe na primeira bateria. E vai repetindo a dose na segunda bateria. Agora é o Escorte quem lidera. Olha como é que eles vêm pra curva 1. Vão mergulhar na 1. Marx mantém a ponta. Flores sentadinho no banco traseiro. Cada vez que o Luciano olha pra trás, vê a cara do passarinho. Como se estivesse sentado no banco traseiro do Escorte. Na curva 2. Vem pra curva 3. Contorno de altíssima velocidade. E agora a frenagem, redução. Na chegada da curva do laço. Ritmo forte. Tanto é que olha o espaço que eles abrem aí do terceiro colocado. Nilton Amaral, Jorge Krug, Arthur Calef e Thiago Rebeck. Os 4 Volkswagen. 4 carros da marca Volkswagen na mesma pegada. E depois, atrás, a briga quente também na Brasília. Do Paulo Weber. Com o Chevette 38 dos irmãos Goulart. Um segundo, terceiro pelotão. Todos eles aqui captados nas imagens do curva do S na pista. Thiago Rebeck pra cima do Arthur Calef. E esses 4 carros. Os 4 brigam pelo terceiro posto. Os que tinham com o Piva. Atrás dele aparece o Eduardo Neves e o Fernando Brock. Neves no Passat 99. Fernando Brock no fantástico Mini Cooper. E a gente acompanha aí o confronto entre estes três pilotos na mioleira do circuito internacional de Tarumã. Na ponta, Marx. Passarinha segundo, Marx conseguiu dar uma respirada. Abriu um pouquinho. Atrás do bicho pegando. Nilton Amaral, perseguido pelo Jorge Krug. E olha que ser perseguido pelo Jorge Krug. Não é mole, não. O velho tem um ritmo forte. Aí vem eles. Bela imagem captada. Thiago Rebeck mostra o carro pro Arthur Calef. Mergulha todo mundo na curva 1 e vão-se embora de novo. Bom trabalho exatamente aqui. O meu comentarista anônimo aqui, virtual. É, bom trabalho do Arthur Calef. Que chega ao final dessa primeira temporada completa. E o Arthur Calef mostrando um belo trabalho. Tem a assessoria do Roberto Lacombe. Que é um piloto de larga experiência no automobilismo. Infelizmente o Beto Lacombe está fora desta sexta etapa do Gaúcho. Mas o Beto conseguiu transmitir ao Arthur Calef muita experiência. Olha, aplica aqui. Tá quente demais. Tá quente demais. Mas eles se acomodam e vão-se embora de novo. Vamos ver de novo. Teve gente que veio pela grama. O Chevette dos Goulart veio pela grama. Quando voltou, tava ali. Posicionado na Brasília do Paulo Weber. Olha que close bonito aí, hein? Pro Fernando Brock. Parece uma miniatura. Exatamente. Parece um carrinho. Até aqueles carrinhos de... De autor... De... 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 É, os Hot Wheels. Pode ser, ô Marcos Mosquê. Até carrinho de autorama. Era isso que eu queria dizer. Tá inteirinho agora o Jabá. Ali pro Passat 36. Tunereu e Thiago Rebeck. E o Tom Amaral conseguiu se ver livre da briga, hein? E o Tom Amaral acelerou. Se viu livre da briga. Vai ficando... O Jorge Krug. Tem fumaça saindo do carro dele, hein? Vai perdendo rendimento o Jorge Krug. Acabou desistindo da briga. O Jorge Krug e o Newton Amaral. E também já perdeu. Olha aqui que chegada. A colocação pro Calef e pro Thiago Rebeck. Olha que belo momento. Suando a camiseta. Arthur, Calef e Thiago Rebeck. Olha o Newton Amaral andando forte. Apoiando o carro em cima da zebra. Quase beliscando fora do asfalto. Lomba acima. Bela. Sexta etapa do Campeonato Gaúcho. Olha o César Viano. Rodinei Tardivo. César Viano. Rodinei Tardivo tirando volta aqui. Ah, foi nessa segunda bateria. Vamos até fazer uma retificação aí com relação ao Rodinei Tardivo. Do Voyage número 9. O problema, na verdade, com ele foi na segunda bateria. E não na primeira. Como nós havíamos informado erradamente na primeira parte aqui do programa. Briga quente. Olha o Thiago Rebeck. Arrega suas mangas. Defende bem o Arthur Calef. Se posiciona bem. Só que vai ao limite da frenagem. Vai no limite da frenagem. Acaba bloqueando. Acaba batendo contra a proteção de pneus Arthur Calef. E eu estava falando. E parece que eu não vi esse programa antes. Fica só a fumaceira aqui. Bloqueou. Vamos ver de novo em câmera lenta. Ele levou a frenagem aqui da curva do laço. É um ponto extremamente traiçoeiro. Ele defendeu no limite. Só que ele passou alguns centímetros no limite. E o resultado foi esse aí. Bloqueou na frenagem. O carro foi reto. Bateu contra a proteção de pneus. A direção de prova chegou a acionar um safety. Mas o Arthur Calef consegue se recuperar sozinho. E vai levando o seu carro de novo para a pista. Uma pancada forte. Felizmente sem consequências físicas para o piloto. Também. O carro também não ficou tão avariado. Mas de qualquer forma o safety car teve que entrar. Quem não gostou muito disso certamente foi o Luciano Marques. Exatamente no momento que ele tinha conquistado a pequena vantagem em cima do Leonardo Flores. Entrou o safety e essa vantagem. Inexiste. O carro do Cruque fumando muito. O Passat 47 e Jorge Cruque se mantém na pista. Mas vai fumando muito. Vai deixando uma nuvem de óleo queimado. No traçado de Itarumã. Marques e Flores. Defende o Luciano. Olha lá atrás o bicho pegando. Olha lá atrás o bicho pegando. Nilton Amaral, Tiago Rebeca e Rodrigo. E o Rodinei Tardivo. Briga bonita. Faltou espaço na saída da curva 3. Na entrada do Tala. Luciano de meia porta. Olha a fumaceira que vai deixando no caminho. No canto direito da imagem aqui. A gente percebe. Olha. Olha o mergulho. Olha o mergulho do Rodinei Tardivo. Vamos ver de novo, Mosqueta. Se jogou. Se jogou com o Voyage número 9 para cima. Do Passat 36. Do Tiago Rebeca. Uma belíssima ultrapassagem. O velho perna nesse momento. Tira o chapéu para o doutor Rodinei Tardivo. Aí vem Leonardo Flores para cima. Do Luciano Marques. O Luciano Marques pisou fundo. Um 17 cravado. A gente poderia dizer. Um minuto e 17 segundos. Ponto 0,25. A média de 142 quilômetros. O Luciano Marques botou o pé no porão do escorte. Só que é o seguinte. O passarinho está sentado no banco traseiro. Lá vão eles na 2. Briga aberta. Tanto na primeira quanto na segunda bateria. Um confronto. Que a gente fica muito feliz de mandar para vocês aí no Brasil inteiro. Porque a gente sabe que tem milhões de amantes da velocidade no Brasil inteiro que gostam de corridas. Então o Curva do S, pessoal, é feito para vocês. Quando a corrida está boa, fica fácil para o locutor. E fica bom do telespectador curtir aí o Curva do S na pista. Produção, direção do Marcos Mosqueta. A narração deste velho narrador do automobilismo aqui no sul do Brasil. Aí o Catarinense. Botando pressão no César Viana. Os dois. Exatamente. Aí o repeteco da primeira e segunda bateria. O confronto do César Viana com o Pacheco. Aí vem os dois. A gente continua acompanhando aí o desempenho desses pilotos. Para quem veio na terra, o Pacheco já está bom de asfalto. Mas ele dá uma beliscadinha ali. Que é para ficar, para matar a saudade. Dá uma beliscadinha ali. Essa turma que vem das pistas de terra. São corridas fantásticas. Os pilotos trabalham muito. Olha aí o Leandro Beck. Bem também fora do seu padrão aí. O Puma 44 com o garoto Leandro Becker. É um menino que fez uma bela temporada aí. E teve uma gordurinha para chegar ao final do ano. Como campeão na classe B. Com o Puma 44. Vai conquistando aí o campeonato na classe B. O Leandro Becker. Que tem sempre a presença de sua família aí. Apoiando. O preparador do carro é o pai. É uma equipe familiar aí. E certamente colhendo. Um belíssimo resultado. Olha a briga de foice aqui. Não é nem de ponta. Essa briga está a faca. Foice. O quarto está fechado. Porta fechada. Janela fechada. Luciano Marques e Leonardo Flores num confronto. Que valoriza o ingresso do público amante da velocidade. Que prestigia sempre em grande número. Aqui no Autódromo Internacional de Itarumã. E o Rodinei Tardivo enfrentou a briga e foi embora. O Safety Car serviu como uma luva para o Rodinei Tardivo. Ele passou de viagem por todo mundo. Já vai assumindo a terceira colocação. O que não está definido é a posição mais importante. É essa aí. A ponta da prova. Marques sustenta. Só que o Leonardo Flores está em cima dele. Está aí o Rodinei Tardivo. Bela. Sexta. Está para o Rodinei Tardivo. Aqui na chegada do laço. Continua enroscado aqui o Nilton Amaral. E o Thiago Rebeck. Os dois passates da Copa Classic. E vem de novo. O Rebeck vem para cima. Muita disposição do Thiago Rebeck. A exemplo do seu pai. Olha só onde é que vai. Onde é que foi e se descuidou. Deu uma bobeada Nilton Amaral. Eu acho que ele foi escrever alguma matéria para o blog. É o Mosqueta. Ele foi acrescentar alguma coisa ali. Mandar um WhatsApp para a galera que estava torcendo por ele. Um descuido que valeu. Que teve prejuízo. O Thiago Rebeck vinha logo atrás e agradeceu. Olha aqui o Weber e o Goulart. Bela manobra do Paulo Weber. Bela manobra do Paulo Weber. Bonito confronto. São confrontos que vão acontecendo no miolo do pelotão. E todos eles suficientes para molhar a camiseta. Última volta. Passarinho ataca. Leonardo Passarinho. Flores foi para o ataque. Arrega suas mangas das asas. E vai-se embora o Passarinho. Para cima de Luciano Marx. Vão na curva 2 e tem um retardatário na frente. Já liberaram. Olha o ritmo na ponta. O Pacheco sentiu a situação. Abriu espaço. Aqui vem no laço. Contorno. Em torno de 100 km por hora. A curva de baixa velocidade do circuito internacional de Tarumã. E vem eles para o Tala. Fernando Brock abriu espaço. Mergulho no Tala. Marx e Flores. Que prova. Fantástica. Aí vem o Passarinho na ponta. Deu o bote. Vai para receber a quadriculada preta e branca. E vence a primeira. E vence também a segunda bateria. Desta sexta etapa da Copa Classic. O Passarinho estudou bonito. Está aí. Parabéns. Leonardo Passarinho Flores. Belíssima vitória. Os campeões da categoria A. Carlos Eugênio Leonardo. Que não correu essa etapa. Na B foi Leandro Becker. Na classe C. O veterano Jorge Krug. E na Força Livre. Antônio Sala. Foram os grandes campeões de 2014. Está aí. O pódio da Força Livre. Leonardo Passarinho Flores. Luciano Marques. E o doutor Rodinei Tardil. Na classe. Do Cristiano Jacovenc. Cesar Viana. Depois Kiko Bastos. E Silvério Melo. Aí o Cristiano Jacovenco. Aí a Brasília. Do Paulo Weber. Que vence na classe C. Ladeado ali. Pelo Jorge Krug. E por Eduardo Neves. Mais uma vez agradecemos aí. O carinho. E audiência de vocês. Em todo o Brasil. E fica o nosso encontro marcado. Até o próximo. Curva do S. Na Pista. Tchau pessoal. Tchau pessoal. Tchau pessoal. Tchau pessoal. Tchau.